Ali a sala é a sala da perdição. Ali é onde a mágica acontece. Aí, gente, isso aqui, sem dúvida, eu acho que é o dinamômetro mais importante que nós temos aqui no Norte e Nordeste. Se não mais. Talvez hoje uma das salas mais modernas do Brasil. A gente tem hoje aqui um investimento alto. Deixa eu só fechar essa porta, porque, gente, é prova de ruído, tá? Aqui, ó, prova de ruído. Não incomoda em nada a galera que tá fora. Fechou aqui, acabou a zoada lá fora. Dá pra trabalhar. Isso aqui é um exaustor, né? Isso aqui é um exaustor, a gente... Ele é móvel ali, né? Ele tem uma articulação, ele é articulado, pra poder a gente pôr ele bem na ponta do escapamento aqui. Então, ele consegue um alcance ali de quase que todas as motos. Tá aqui, olha. A sala puxa, joga pra fora da loja. Toda a proteção puxa. Ela fica descontaminada. É uma situação interessante, né? É importante saber isso. Uma sala contaminada, ela afeta na cavalagem da moto. Ela não dá leitura real. Porque a sonda, ela vai captar algumas coisas, né? Exatamente. A sonda capta. O ar que a moto respira é contaminado. Então, ele perde potência. Ele respira um ar quente. A sala é refrigerada, tá, pessoal? A sala é refrigerada. A gente tem aqui um rolo de fosso, que talvez seja um dos mais precisos aí que existe no mercado. Explica a diferença de um rolo de fosso e um rolo que é numa plataforma externa. Pronto, vamos lá. A diferença entre um e outro é mínima, tá? Qual é a desvantagem de um rolo de fosso? A desvantagem é que eu não posso ter um freio. Existe um rolo de plataforma que você tem um freio forçado pra justamente quando você quiser parar a moto, você para ela com mais rapidez do que na diminuição de marchas normais dela. No rolo de fosso, eu não consigo pôr esse equipamento adicional, tá? Mas qual é a vantagem? A vantagem é que ele entra tão justo no solo e em um material rígido que ele não vibra. Entendeu? Então, a precisão desse rolo é imensamente perfeita. Vamos lá. E só lembrando, explica pro pessoal o que você está fazendo enquanto a gente está gravando, você está fazendo o quê? E você está alerta aqui pra qualquer momento e falar, Chicão, segura aí que eu tenho que continuar aqui o trabalho. A gente está fazendo um trabalho de remap na moto aqui do Mozão, tá? Essa moto já fez um remap e a gente está fazendo um afino justo aqui agora. E por que eu tenho que ficar atento aqui no celular? O Paulinho está lá em Londrina fazendo o trabalho, a gente entra remotamente, ele entra no meu computador. E todo o serviço de remap é feito por ele, tá, pessoal? Pelo próprio Paulinho, por isso daí a credibilidade do serviço. Hoje ele é um dos mais conceituados preparadores aí do Brasil, com equipe no Brasileiro de Superbike. Então, ele reserva o tempo dele pra poder fazer a moto do franqueado. Tem que estar atento, né? Se na hora que ele chama lá e eu não estou atento, eu acabo atrapalhando ou um outro franqueado, ou até ele próprio na oficina dele. Sim. Então, eu tenho que estar super atento aqui. E por isso que a gente pode parar, cortar aqui o vídeo a qualquer momento. Exatamente por isso. E todo mundo que quiser vir pra cá, é o próprio Paulinho que vai fazer esse refino aí, esse remap. Exatamente, é o próprio Paulinho que faz. Não existe uma outra pessoa, um terceiro fazendo isso por ele, é o próprio que faz, tá? Hoje são 30 franquias da PSVK espalhadas aí pelo Brasil pra dar um apoio um ao outro. A gente tem uma família já bem consolidada, os parceiros aí são muito bem entrosados, né? E é isso aí, a família tá crescendo, tem mais gente entrando, tá? A família PSVK tá crescendo, todo mundo mantendo esse mesmo padrão de qualidade. Sempre é com o mesmo padrão? Mesmo padrão de qualidade do serviço, mesmo padrão. Nem sempre o mesmo rolo, tá? Isso aí vai de cada um. Mas o padrão, os equipamentos que o Paulinho fornece, o Gênesis, o Transdata, todos os sistemas. Você fez o seu investimento aqui, viu? Não, aqui a nossa sala realmente é fantástica. Galera que quiser fazer passagem, pode fazer também, somente a passagem, né? Se quiser fazer só a passagem, tipo, pô, Júnior, agora eu não tenho uma grana pra fazer o remap. Quero fazer uma passagem só pra ver quanto é que minha moto tá dando. A gente faz a passagem, sim. Não é caro, tá, gente? Não. Você quer falar preço agora ou quer deixar pra outro vídeo? Não, eu posso falar preço se quiser fazer uma passagem. A gente tem dois pacotes de passagem, tá? Tem uma passagem apenas, a gente faz apenas uma passagem. R$200,00. Aí a gente fornece todo o mapa com os parâmetros da leitura da moto. E a gente tem um outro pacote que são três passagens e mais uma camisa da PSBK. Oh, legal! Essa camisa é muito bacana, veste muito bem. A gente fornece uma camisa dessa com três passagens, R$400,00. Então, ainda ganha a camisa, três passagens, R$400,00. Exatamente. E qual... Pode falar. Pode falar qual a diferença. Eu ia perguntar. Qual a diferença e a vantagem pro cara fazer as passagens? Qual é a vantagem de você fazer três passagens? Isso. É que existe uma temperatura ideal, sabe, Chico? Uma temperatura ideal pra você fazer a passagem da moto. Quando o cara faz uma passagem apenas, a gente tem uma probabilidade de acertar essa temperatura ou não. Entendeu? Então, pode ser que a gente tenha passado na temperatura ideal, pode ser que faltou ali 5 graus a mais ou a menos. E quando a gente faz três passagens, não tem como eu ter essa margem de erro. Em uma das três, eu vou dar o pico máximo que eu consigo extrair da moto. É, geralmente o melhor é fazer mais de uma passagem pra gente. Geralmente é isso mesmo. É o que a gente vê, geralmente, nos outros canais de performance mesmo. A galera sempre faz mais de uma passagem pra poder ter exatamente uma noção certa de qual a potência da moto, né? Isso. Parabéns, viu? E a gente vai fazer um vídeo específico disso aqui, tá, Juninho? Vamos fazer um vídeo só de... Aproveitando que a gente tá aqui dentro, posso te fazer... Lembra que lá no iniciozinho do vídeo eu tinha que dizer que eu ia fazer uma proposta? Olha, faz aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fazer uma proposta. Traz a Chiquinha pra cá pra eu fazer um remato na sua moto e a gente vai mostrar o resultado na sua moto. Brincadeira, sério. Olha, a Chiquinha tá... O que eu tava querendo fazer? Eu tô precisando diminuir o consumo da Chiquinha. O consumo dela já tá bom aí, 19, 20, mas vocês ainda conseguem melhorar o consumo e melhorar a performance dela? Vamos conseguir isso aí. Vamos lá. Uma Harley? Vamos tentar, né? Uma Harley. E a galera acha que só moto de performance esportiva? Exatamente, só moto esportiva que a gente consegue. Detalhe, duas coisas aí. Não é só moto esportiva, tá, pessoal? A gente vai conseguir fazer na Harley. Vocês vão ver aí na moto do tio Chico. A gente vai conseguir fazer esse trabalho. E aí vem um outro detalhe. Você, a sua prioridade aí é economia de combustível. Mapa pronto, pessoal. É mapa pronto. O cara vai te entregar um resultado igual pra todo mundo. No caso de um serviço feito aqui, é mapa específico pra sua moto. É, cara. A gente vai fazer um trabalho pra sua moto pra dar o resultado que você quer. E aí, só puxando lá que a gente vai voltar pra MT-09. Se o cabra quiser comprar qualquer, qualquer moto aqui e já com pacote completo, olha, já quero release the devil, já quero remar piada. Dá pra fazer? Dá, cara. Ele já recebe do Brasil inteiro já remar piada? Já pronta. Caralho. Já recebe pronta. Remar piada. Se quiser com escape, a gente tem parceria com a GSCAP. Detalhe, os escapes daqui da GSCAP, comprados na Hangar 46, vai com assinatura do cliente, tá? Que show. Ele recebe o escape com assinatura. Se ele quiser o escape, se ele quiser já com filtro, a gente consegue fazer tudo. E eu não sei se vale a pena falar de preço agora, porque eu quero fazer um vídeo específico de preço, de passagem, de remap. Depende da moto ou tem um valor genérico? Depende da moto. Depende da moto, eu posso dar um parâmetro aqui, entre mil a dois mil e quinhentos reais custa um remap, vai depender do modelo da moto, vai depender do ano, mas existe essa variação, entre mil a dois mil e quinhentos reais.